Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Dileto e amado ouvinte aqui da nossa querida e amada Diocese de Formosa, ouvintes de outras localidades que nos acompanham, bom dia, uma feliz segunda-feira para você e um bom trabalho durante esta semana. Únume também aos doentes, aos que sofrem, aos que estão acamados, enfermos, aos que estão hospitalizados, aos que precisam de oração. Dando sequência às nossas meditações do Tratado Prático dos Vícios e das Virtudes, onde nós temos as locuções de Jesus ao coração da Beata Conchita, hoje traremos o relato do vício do ciúme. O ciúme é filho inseparável da inveja. Soberba, inveja e ciúme formam um trio coeso. Geralmente são inseparáveis e colaboram entre si para a perdição das almas. O ciúme ofusca a alma que a comete, obscurece suas faculdades e chega a tais extremos que por sua causa realizam-se no mundo, crimes horríveis. É uma paixão que chega a tirar o juízo, a obscurecer a razão. O inferno está cheio de suicidas que foram culposamente arrebatados por essa paixão desenfreada. Esse vício avassalador associa-se por vezes à inveja, à impureza, ao ódio, à vingança, à vileza, à covardia, à precipitação e a outras paixões, todas espantosas e nefandas. A essência do ciúme é a suberba. Nenhum dos dois, apesar das ligações de sangue e espírito, conseguem enxergar o bem do outro. O ciúme espiral faz terríveis estragos nas almas que se dizem minhas e piedosas. Os ninhos do ciúme estão nos confessionários, muitas vezes à revelia dos confessores. Só eu posso saber, lamentar e avaliar os estragos da suberba, da inveja e do ciúme em confessores e confessados, diretores e dirigidos. Satanás colhe muito nesse campo. Graças a esses três vícios capitais, logra frutos terríveis. Quantas almas há detidas nessas armadilhas? Quantas almas, que poderiam ser minhas, se distraem, se danam e se perdem nesse campo de misérias? Quão pouca é a retidão que se encontra por vez nos confessionários? Ides ao confessionário, não para tirar ou arrancar paixões, mas para dourá-las, adocicá-las, alimentá-las. Ides para satisfazer mil vaidades, inclusive espirituais. Em seu íntimo, as almas fazem seu panegírico, aparentando delicadas virtudes e qualidades sem algum sinal de contrição. Quantas almas tidas como piedosas só buscam consolo, sem desejar arrancar seus vícios? Assim, os confessionários se transformam em ocasiões de mútua complacência, que longe de curar a soberba, alimentam-na mais e mais em almas vãs e superficiais, que com falsa humilhação satisfazem-se em ocultar os próprios pecados. Essa é a moeda corrente do mundo. E admirai e pasmai, porque veneno semelhante há também entre os religiosos ou religiosas. Mas ainda, entre elas, esse veneno costuma ser ainda mais dissimulado e prejudicial. Por isso, havereis de convir comigo que sua falsa piedade e seu sacrílico abuso dos sacramentos não pode satisfazerme. Os confessionários muitas vezes tornam-se um comércio de inúteis elogios e desastrosas conversas. Alerto-vos de que o mundo logrou infiltrar-se no que há de mais santo. Cometem-se por vezes, de forma oculta, terríveis e inqualificáveis, ofensas à minha igreja, ao meu coração e ao que há de mais sagrado. Há confessionários que são ninhos de satanás. Nem queirais saber o que neles se passa. Ciúmes, invejas, amores, soberbas, afetos têm neles seu comércio. Por que, Senhor, o permitis? Porque sou eterno. Apenas levanto a ponta do véu diante de vós, para que compreendais o que há no profundo e o porquê das minhas queixas, das minhas ânsias. Por encontrar almas puras, verdadeiramente piedosas e forjadas na dor, ansei o reinado da cruz por meio de virtudes sólidas. As que arrancarão a máscara de um mundo espiritual ilusório e formarão a coroa do meu coração, hoje amargurado, já cansado, de tanto ouropel, vícios e mentiras. Abaixo a vida espiritual fictícia, abaixo a falsa piedade, reina a cruz, impere a dor, únicos meios que podem salvar o mundo. Essas palavras, prezado ouvinte, elas são firmes, fortes, contundentes e proféticas, sobre a maneira para nós sacerdotes. Quando Jesus fala do confessionário. O confessionário é uma piscina de misericórdia. Mas nós temos visto que muitas vezes o confessionário não atinge, não alcança aquilo que Deus quer, que é realmente curar as almas. O confessionário não é lugar para que o penitente possa receber afagos e consolos do sacerdote. Muitas vezes a gente escuta pessoas que nos dizem, ah, eu fui confessar, o padre disse que eu não preciso mais confessar, porque eu já tenho 80 anos e idoso não peca. Isso é um absurdo. Toda pessoa peca. Outras vezes as pessoas vêm confessar com a gente e dizem, eu fui confessar com o padre tal e ele diz que isso não é pecado. Olha, nós não podemos ter atitudes frouxas, irresponsáveis no confessionário. Aqui eu me refiro aos irmãos sacerdotes. Nós temos que ter uma grande responsabilidade com esse ministério, com a distribuição da misericórdia nos confessionários. Nós temos que ser médicos espirituais e coloquem o bisturi naqueles lugares que precisam ser cirurgiados, onde o pecado precisa ser cortado. Não podemos ter essas complacências que não ajudam as almas a se beneficiar da misericórdia de Deus. Que o Senhor nos ajude a romper com a esteira do ciúme, com essa realidade tão medonha que tão grande mal produz no coração das almas. Amanhã a gente completa esse tema tão importante, visto que o texto é um pouco longo. Vamos agora à palavra de Deus. A aclamação ao Evangelho de hoje traz o versículo 10 do capítulo 1 da 2ª Timóteo. São Paulo nos diz assim, Jesus Cristo salvador destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecível. Então, é nosso Senhor a força misericordiosa do Pai que esmaga os nossos pecados. Dentre eles, o ciúme. O ciúme que revela a fraqueza. A pessoa ciumenta, ela é fraca. Ela é incapaz de gostar de si mesma. Ela se torna invejosa, Essa superba, como nós ouvimos no texto. Esse não é o caminho de uma alma que quer alcançar o paraíso das virtudes. É preciso uma luta consigo mesmo. É preciso o empenho contundente da nossa vontade para superar essas misérias, essas inclinações de ciúmes que reina tanto nos nossos corações. Não somente entre os casais, mas na vida religiosa, na vida do seminário, na vida da paróquia. Como é difícil para os parocos administrar os ciúmes nas paróquias? Para os bispos administrarem os ciúmes nas suas dioceses? Como é difícil para o Papa administrar os ciúmes na cúria romana? Como é difícil para os pais administrar os ciúmes dos filhos? Isso é uma praga, isso é uma doença, é um câncer que a gente precisa extirpar. Cada vez mais lutar contra isso. O ciúme está muito ligado à posse e a gente não pode ser possessivo. Que Deus nos dê a liberdade para amar verdadeiramente e a renunciar a todo o apego que causa ciúme. Senhor nosso Deus e Pai, Pai das misericórdias eternas, cura-nos do ciúme, dessa fraqueza, dessa miséria que graza dentro de nós, que nos destrói a partir de dentro, nos levando à soberba e à inveja. Livra-nos, Senhor, dos ciúmes e nos dê a graça de uma vida moderada, de uma vida humilde, simples, de uma vida de silêncio, de uma vida de contemplação que supera todas as dificuldades que apresentam. Obrigado, Senhor, por esta manhã, por este ensinamento muito rico, profundo e difícil de ser vivido. Ajuda-nos, Senhor, pois, com as nossas forças apenas, não conseguiremos alcançar a prática das virtudes. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora da Boa Morte, venha sobre você e sua família, a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser, quem puder fazer uma visita ao cemitério para orar e pedir a humildade, o faça e que você tenha uma abençoada semana de atividades e muita paz aos nossos enfermos e idosos. Assim seja.